Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olá chicas e chicos, que tal? Como estáis? Olá a todos e bem-vindos ao meu canal! Aqui estamos com o Luan, a cara dele de curioso, e o Lucas Benjamim. E aqui o Benjamim. Oi, tudo bem? Que sejam todos felizes. E com mais todos felizes. Gente, sabe onde a gente está? É que eu só gravo o vídeo no carro. Estou sempre gravando no carro. Por quê? Porque a gente está sempre no meio da rua. Agora nós estamos aqui em Barcelona. Barcelona, La Bona. Gente, viemos para Barcelona para passar o fim de semana com uma amiga queridíssima minha. Que ela veio do Brasil para passar uns dias aqui na Europa, na Espanha. E eu estou super feliz porque eu tenho um carinho grandíssimo por ela. A gente se conhece desde que era criança. E é a primeira vez dela aqui na Espanha. Então ela vai ficar uns dias aqui com a gente. Vamos ficar uns dias em Barcelona. Depois ela vai para Andorra também passar uns dias lá com a gente. E assim, estou super feliz, empolgada. E vamos gravar tudo, mostrar tudo para vocês. Espero que vocês gostem desse vlog. Então já deixa o seu like e bora para mais uma aventura. Vem, vem aqui. Ai, meu Deus. Vem, seu irmão. Ai, já estamos aqui no hotel esperando que venha o Benjamin. E minha amiga também está aqui nesse hotel. Daqui a pouco ela chega. Enquanto isso, estão esses dois aqui na zoada. Luan. 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 Meu amor. Segura, segura, segura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não entra o carro aqui, gente. É muito igual. Aqui, finalmente, estou com a minha branquinha, e aí, com a primeira impressão de Barcelona. Ai, gente, eu só tive assim, parecia o centro de São Paulo, né? Estou misturado com o Ferreira. A definição ótima. E aí, Gisely, com quem estás aqui? Meus amores, estou aqui com Fernanda e Eder, como eu falei pra vocês. Amigões do Brasil. Corintiano peixe. Oh, Corintiano. Seus primos. Seus primos. E eles falavam, você só tem que falar peixe, peixe. Ixi, mano. É, meu primo é santista, é super santista, vamos. E nada, gente, nós vamos comer, ó, a gente pediu aqui. E isso daqui é ovo, com batata e jamão. Como é jamão em português? É, presunto, presunto salado, não? Ah, aqui é ensalado. E aí, na saladinha, e a Fernanda também. Sim, sim. E Eder, com os rotos, com jamão. Ai, sim, senhora. É, como não? Aí vem seu prato de frango com arroz. Sim, agora chega. Olha o Luan já querendo comer. Olha o Luan. Que batata, filho. Olha o fome. Olha o que eles aplicam. Olha o Luan. Pode comer, carinho. Está com fome? Ele vai meter na mãozona dele. Está com fome. Uns dentes. Uns dentinhos, por exemplo. Quatro dentes em cima e dois dentes em baixo. Está nascendo já, está saindo o terceiro de cima. O terceiro ou o quarto? O quinto. Ele já tem cinco dentes. Agora, gente, a Fernanda vai falar a frase mais difícil em espanhol. Fala aí, Fernanda. É pero de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Oh, palmas. Há espanhol fluentemente. Oh, un ocho se identifica. Gente. E aí, Benjamin, é bom espanhol? Olha, olha. Tudo bagunçado aqui. Um oito. Um oito. Um oito. Não, ó. Fala outro. Fala outro. Gente, eu e a Fernanda, nós estudamos na mesma escola. E aí, a gente tinha os mesmos professores. É. Exatamente, né? Praticamente tudo. As mesmas matérias. As mesmas matérias. Aí, a gente aprendia na aula de espanhol. Isso. Essa frase. Era a língua que até hoje a gente não esqueceu. Que o pé, que o cachorro do seu rock não tem rabo porque Ramón Rodríguez, o cortou. Frase idiota, né? Aí, a gente ficava, ó. Una jara de laranja. Una jara de laranja. Que é uma jarra de laranja. E eu que aprendi hoje que o orgute com melocotão, eu falei melocotão da Eliana. É pêssego, gente. Eu achei que era melancia ou melão. Ela falando, Gi, o que que é melocotão? É... O que que você falou? É melão ou é melancia? Ou melancia? Eu falei, nenhum dos dois. É pêssego. É pêssego. Mas melocotão. Ai, gente, muito engraçado. Muito engraçado. Gente, a gente é tão... A gente sempre foi assim e passa anos e anos. Vocês vão ver a Bárbara em toda essência. Porque eu volto a ser a adolescente. Com a Fernanda, com as minhas amigas do Brasil, eu volto a ser quem eu sou de verdade. Porque aqui eu sou um pouco mais séria. Mas, né, com as minhas amigas, eu volto a ser eu mesma. Eu volto no tempo. É que nós temos muitas piadas internas. Nossa, muita, muita coisa. A gente já viveu tanta história, né, gente? É muito. Jesus. Mas, enfim, gente... Ah, e ela me chama de Gi. É. Porque no Brasil, né, assim, as minhas amigas e tal, sempre me chamavam de Gisele. Porque meu nome é Bárbara Gisele, pra quem não sabe. Exato. Então, o pessoal me chama de Gisele. Normal. Bárbara, nunca consegui chamar você, né? Só de Gisele. Não, não. Só de Gisele. E aí, agora, a gente está a caminho à Sagrada Família. Que a gente vai dar um passeio por lá. Vamos, né? Eles vão conhecer, que nunca foram, obviamente. E aí... É, a gente também não foi por dentro. Só vimos por fora, né? Tiramos foto lá fora. Enfim, vamos ver. E aí, a gente vai mostrando tudo pra vocês. Gente, olha só, agora a gente está aqui na Sagrada Família. E eu não paro de falar o lindo, quão lindo que é essa Basílica, né? Lindo demais. Ah, e olha só o Lucas. O Lucas, o que que você ganhou, Lucas? A Liberty. A Liberty. Ganhou a Liberty da tia Fê. Exato. 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 Vai dizer. Tem um monte. Vamos, ó. Que eles estão lá esperando a gente, amor. Vamos, corre. E aí, a gente está aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar. Olha que linda as sacolas ali. Muito lindas. Tem, tem várias coisas aqui. Olha só que lindo. Olha só que tem bonito uma foto aqui, ó. You were tall. I looked up. From where I sat. Wished I wouldn't dress up. Your first line. Won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people. Staring as we stepped outside. They had only one go. Get me off of your mind. I was no good. They said. You could do much better. But you gave them. Oi, meus amores. Hoje a gente já está aqui. Espera que ele está falando para mim. Lá na frente. Para mostrar a eles. Olha lá, ó. Olha o povo. Dá oi. Olá. Que tal? Gente, ontem eu acabei não gravando nada. Sou uma má brogueira. Então, gente, ontem eu acabei não gravando, mas a gente foi jantar. Foi jantar, não. A gente comprou várias coisas e acabamos jantando no hotel, né, Fê? Sim. Compramos umas coisitas bem gostosas para comer. Pata negra, né? Pata negra. Eu ia falar pantera negra. Pantera negra. Pantera negra. Ramon. Isso. Ele comeu Ramon. Porque Ramon em português é Ramon, né? Não. É presunto. Presunto de Parma. É, eu sei muito. Ah, gente. Eu não lembro o nome das coisas. O BG é mais brasileiro que você. Eu esqueço tudo. Sério. Não lembro. Não lembro. Sinceramente. Eu não lembro. Tem gente que fala e ela fica com frescura. Não lembra nada em português. Gente, eu não lembro. Eu não lembro o nome das coisas. São 14 anos sem falar e acabo esquecendo. Eu não falo muito bem português. Mas as palavras eu lembro de muitas palavras. Ele lembra. Ele lembra mais do que eu. Você acha uma coisa dessa? Então, gente. E aí, o que vocês estão achando de Barcelona, La Bona, de Espanha? Sensacional. Perfeito. Não quero ir embora. Não quero ir embora a máscara. Eu vou viver aqui para sempre. Tchau, Brasil. Não vou ver vocês no local. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Vou ficar por aqui. Vou arrumar um emprego e vou ficar por aqui. Acho que vou trabalhar naquela farmácia. Tchau. Eles estão gostando, né? Isso é bom, né? Não, mas está fazendo um clima muito gostoso aqui esses dias, sabe? Está um ambiente muito bom, né, Vê? Está uma delícia aqui. Está muito gostoso. Está mais calor que no Brasil, que deveria estar calor essa época. É, é muito calor. E aqui está muito gostoso, muito bom. Nossa, está uma maravilha. E agora nós estamos indo para o bairro Gótico, que eu nunca fui, gente. Bairro Gótico de Barcelona. E aí eu quero dar minha passadinha na Zara, porque eu queria comprar uma camiseta e um sutiã. Eu só estou com o sutiã branco, esqueci meu sutiã preto. E aí vamos também hoje passear... Por onde mais que a gente ia aí hoje? La Boqueria. A Boqueria? La Boqueria. La Boqueria. Boqueria? Era isso? La Boqueria e o Mercadão. Ah, o Mercadão. O Mercadão. E aí a gente conhece também, né? Muita coisa aqui que eu nem conheço. Enfim, vou mostrando tudo para vocês. Está o Luanzinho aqui e o Lucas. Olha, está o Luan e o Lucas. Olha o Lucas. Ele se acomoda ali, olha. Senta ali, olha. Pronto. E feliz da vida, né, Lucas? Luan, ele só quer estar de pé. Senta, criança. E é isso, meu povo. Até mais. Aqui por Las Calles, pelas ruas de Barcelona. Aqui está o Benjamim. Não, graças. Não, graças. Não, graças. Não, graças. E esse pessoal, gente, eles dão as coisas, aí depois eles começam a cobrar. Cobram a moeda. Vê, eles dão as coisas, eles insistem para dar. Aí depois eles pedem dinheiro. E aí se você não dá, eles ficam todos nervosos. Por isso que eu falei que não queria. Tem que ficar esperto aqui, olha. Ela já está seguindo a gente aqui, essa mulher. Legal, porque ela vai pedir dinheiro por aquele negócio que ela deu para o Lucas. Olha lá. Não, graças. Olha lá. Ela está pedindo. Viu? Viu só como é que ela pegou de volta? Eles dão as coisas e depois eles ficam insistindo que você tem que pagar. Então, agora nós estamos aqui. Se chama um bairro gótico de Barcelona. É um bairro que está bem aqui no centro. Olha o rapaz ali lendo. Ele pegou uma revista do lixo e está lá lendo. Então, estamos aqui. Nossa, tem muita loja aqui. Muita loja. Aí tem várias ruazinhas, assim, bem pequenininhas. E você entra e tem um monte de loja. Vendendo um monte de coisinhas daqui de Barcelona. Bem barato, souvenirs, né? Bem baratinho. E é bem agradável, sabe? Bem gostoso. A gente está passeando por aqui, bem relax. Olha só. Que legal o ambiente aqui. O pessoal aqui tirando fotos, ó. Olha só. Olha, tem um. Ah, pois será que esse mercado fez? Você viu que tem um mercado aqui? Um mercadinho? É, eu acho que a gente estava buscando... Não. Não, está aberto aqui na rua. Olha só, gente. Agora nós estamos aqui em um lugar que parece que se chama Boqueria. E aqui tem muitas coisas. Nossa, eu nunca tinha vindo aqui. Olha só. Tem muitas coisas legais. Olha. Um monte de fruta aqui no potinho. Nossa. São vários temperos. São vários temperos. Olha. Simi-suri. Vamos lá. Olha. Só que o Benjamin encontrou aqui. Isto é uma exquisita, hein? Aqui temos, mira. Jamón de bellota. 9 euros. Está vivo? E isto, eh? Está vivo. 3 euros 50. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. O Benjamin fica com essas coisas aí e depois quer me beijar com essa boca aí, ó. Depois quer me beijar. Você acha? Porque eu me chamo beijami. Ah. E isto? Que isso? É afrodisíaco. É afrodisíaco? Será? Será mesmo? E meu nome também é afrodisíaco, é? Ah. Toma, limpa essa boca aí que está toda suja. Vai. Ai. Beijami. A Fernanda dá risada. Beijami. 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 Ah, e aí? Está gostoso ou não está? Não está. É como uma explosão de mar na boca. Impressionante. Ah, eu prefiro ficar sem essa explosão na boca, viu? Não. Batido de fruta do dragão. Bueníssimo. Fruta do dragão, é? É de abacaxi com coco. Com coco. Com coco. Ai, é uma delícia esse. Não, não é abacaxi. É manga. Não. Ah, é abacaxi. Ah, o meu era mango. Acabei de pegar um figo de 3 e ali está 2,50. Nossa. Troca. E ali está 2,50. Nossa. Olha, gente. Olha o figo. Ai, que delícia a pitanha. Olha. Olha. Eu estou quase pegando esse. Esse chocolate de fresa. É de dragão. Ah, é. Esse daqui é a fruta do dragão. É isso. Esse é meu batido. Olha, a Fernanda está dizendo que no Brasil isso daqui custa mais de 20 reais para Moesa. Sim. Uma bandeja dessa de Moesa é muito caro. Olha, e aqui custa 1,50. Gente, eu ia comer aqui um figo, né? Aí eu descasco o figo inteiro aqui para comer, né? Aí está a Fernanda falando que ela não descasca. Vocês descascam o figo para comer? Eu descasco. Aqui. Comenta lá embaixo. Eu falei, Fernanda, mas como é que você vai comer um negócio sem lavar? É lá. A gente come com bactérias europeias. Bactérias europeias. Melhor do que brasileiras. Você pode formar ou é chique? Ai, essa Fernanda é demais. É uma bactéria internacional. É muito boa, né? Ai, gente, será que eu como? Gente, no fim das contas eu estou comendo sem descascar. Estou imitando a Fernanda. Claro, é muito mais gostoso assim. Não é? Mas está gostoso. Sim. E o figo daqui é diferente do Brasil. Ela falou no espanhol. É diferente do Brasil. É diferente do Brasil. É diferente do Brasil. É diferente do Brasil. Olha a bandeira do Brasil. O que será aquilo? O que é isso? É a igreja do Brasil? Gente, vamos ver o que é? Olha! O que será isso? Olha, gente. Está uma bandeira do Brasil aqui. O que será isso daqui? O que está acontecendo aqui no Brasil? A regularização do CPF de tudo na minha conta. Estou pensando que era uma festa brasileira? Não, não. Não é festa do Brasil, não. Estou pensando que a festa é para regularizar os documentos? A gente pensando que é festa brasileira. Amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Luan. Ai, deixa eu mostrar o look de hoje. Deixa eu mostrar o lookzinho. Olha, gente. Deixa eu ver se tem como eu mostrar para vocês. Eu nunca mostro, né? Eu nunca mostro. Mas como eu sou muito apaixonada aqui nessa saia, então vou mostrar para vocês aqui com a sandalinha. O look está aprovado. Então, esse daqui, essa gargantilha aqui, esse colar, eu comprei ontem na loja da Estradivarius. Estou amando. E eu estou amando voltar a utilizar o cabelo preto. Reconheço, confesso. Fazia muito tempo que eu não utilizava. E eu estou viciada. E estou aqui com o Luan. O Luanzinho está aqui querendo sair, né? Gente, como sempre, a blogueira de vocês esqueceu de gravar. Está tudo escuro aí, mas... Vão escutando aqui. A blogueira de vocês não gravou como sempre. O Lucas já está brincando aqui. Então, gente. Agora, ontem, como sempre, né? Como sempre, a pessoa aqui deixa de gravar. Na metade do vídeo, eu deixei de gravar. Né? Mas a gente ainda fez muitas coisas por aqui. Passeamos pra caramba. Depois a gente jantou. Mas sei lá, sabe? Eu estava ficando... O Luan, ele está com mania de fazer isso daqui, ó. Quando ele quer alguma coisa. Quando ele quer peito. Ó, agora ele quer isso daqui, ó. E ele acaba tirando. Ele acaba arrancando do meu pescoço. Esse menino tem uma força. Então, gente. Eu estou aqui esperando o pessoal. Porque hoje a gente já vai sair do hotel. E aí, hoje, os planos vai ser... Vai ser um pouco difícil de falar. Eu vou esperar o Benjamin chegar. E esse cabelinho? Eu tenho que arrumar o cabelinho. Tá bagunçado. Assim. Ó lá, o Luan. Ó você. Ó você gritando. Que coisa é essa? E o bebê? Gente, daqui a pouco eu volto a conversar com vocês. Porque essa criança não deixa. Ó, tá o Luan ali com o Lucas. Agora a gente tá aqui, né, Benjamin? Pegando todas as coisas pra levar pro carro. Porque a gente já vai hoje embora. Vem, vem. Não, meu filho. Obrigada, Lucas. Gente do céu. Quando eu falo que eu sou uma blogueira horrível. É nessas horas. Porque eu sempre esqueço de gravar. Sempre esqueço. A gente acabou de ir agora comer comida brasileira. A gente foi num restaurante brasileiro. Comi um baita de uma picanha maravilhosa. Com arroz. Com feijão preto. Nossa. E não gravei nada. Eu esqueço. Eu tô assim tão feliz conversando aqui com o pessoal. E acabo esquecendo, ó. Tamo aqui com a minha amiga. E o meu amigo também. E aí, gente. Agora a gente já vai se despedir. Porque a gente já vai de volta pra Andorra. Na verdade, a gente vai agora pra se encontrar com uns amigos aqui em Barcelona. Mas a gente vai pra lá. E aí eles vão amanhã pra Ibiza. Né? Vão passar o dia lá. Vão conhecer Ibiza. Ai, que maravilha. Aproveita muito. E aí a gente já vai se despedir por aqui. Depois ele volta pro Brasil. Volta pro Brasil. E a Fê. E eu vou ficar pra Andorra. Eu vou morar aqui e ele volta. Ai, que legal, gente. Então vocês vão ver mais vezes a minha amiga Fernanda por aí. Nos vlogs. E é isso, gente. Agora a gente vai continuar aqui. Vamos se despedir deles. E vamos continuar com o vlog. A Patrulha Canina. Que o Lucas também quer falar. Eu aconcheguei. Sim. Olá, meus amores. Olha só. Agora nós estamos aqui. Que viemos um momento pra rever os nossos amigos. A todos os amigos que a gente tem. Que fazia muito tempo que a gente não via. E eu estou aqui, Mira. Ai, gente. Só uma coisa. Agora eu tô falando. Eu vou começar a falar em espanhol. Mas por quê? Né? Não tem como eu falar português. Porque eu tô rodeada de gente que fala espanhol. Então, a partir de agora eu vou mudar aqui. Né? Traduzindo. E roda em espanhol. Olá, gente. Mira com quem estou. Estamos em portas de ladrinha. É que, claro. É que me cuesta. Porque... Ai, tenho público de... Ai, perdão, perdão. Tengo público de Brasil. E público de habla hispana. E me quedo. A ver que hago. Como vou falar? Hablar em espanhol? Hablar em português? E me lio? Não sei. Não sei. É uma mezcla interna. Sim, sim. O que hago muitas vezes é que eu falo em português. Sim. E Benjamim vai falando em espanhol. Claro. E assim, a gente entende. E nada, estou aqui com Susan. Que não sei se... Seguro que os acordais de Susan. Mas, de igual maneira, deixarei aqui seu canal. Ai. E... E... Ai, está dormindo. É hermoso. É hermoso. Santi, de verdade. Ai, que me dá ganas de comerlo. É tão bonito, meu niño. Mira, mira que chiquitinho. Que chiquitinho. Que chiquitinho. E ele que bebe, todavia. Sim, sim. Um mês. E nada, chicos. E aqui estamos. Falta Tati, que está aí falando. Mas agora ela se vem e... E falamos um pouco aqui com vocês. E nada, estamos aqui desfrutando. Pasando o dia. E estamos falando agora mesmo. De fazer uma queda. Que temos de fazer uma queda. Porque há muito tempo que... Hemos quedado. Hace já... Um ano? Um ano ou dois? Sim. Estabas de 7 meses de Benjamim? Sim. E Tati estava de... De Juan. De Juan. Eu também. De Juan, que estava eu. Embarazado de Juan. Se quedou embarazada de Benjamim. Vamos. E isso sim. Por supuesto. Outra casa, não. E nada. Estaba embarazada de Juan. E Juan já tem um ano. Claro. Então faz um ano e um ano. E um pouco, sim. Faz um pouco. Ah, assim que nada. Bem para mim. E a ver se fazemos planos. Tati, vente. Estamos aqui fazendo as seguras de humo. E sabe o que está fazendo Tati. Mas é que ela não vai fazer. Olha Tati, olha. 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 Olha um pouco. Queria falar agora. A ver. Eu ia comer o primeiro comer. A ver que não perca achei é porque galera é mesmo. Peça amém. Shall sei se? Você que estamos falando Tati? Estamos dizendo que temos que estar. Que tranquilos este. Ótimo. Ou você, eu e e aqui estamos correu aqui. Estamos cercas aí. Lá seja. E aí está mais longe dessa. Não, é que o mar tem do levo. O mar tem do levo. Exatamente. Não há distância. Não há distância que o barco. Olha que temos aqui. Que faz esta gente? Aqui estamos de criança. Sim, verdade? Já os viu. Que marido. Nós temos que ir em seguida. Que mira, já são quase as sete. E são três horas de volta. E amanhã já. Sim, nós iremos já. Claro, estamos desde viernes aqui. Ai, minha mar. Preciosa. Minha que deixava muito de menos. Madre minha. E eu também, minha mar. Nós criamos muitas vezes. Sim. Todos os dias. Estamos tentando manter comunicación. Eu perguntando. Sim, estamos sempre falando. Que a gente pensa que porque não estamos aí gravando sempre, já não nos falamos nada. Claro. Seguimos aí. Que é o meu filho. E nada, a ver se podemos... Ui, se vê? Más ou menos. Que a ver se podemos quedar mais a minuto. Que já nos frustraria, eh? Eu me apunto. Como sempre, a mim me dizem, vente para cá. Eu me planto quando puder. E aí estou eu. E aí tem casa, na Andorra. E aí tem casa, na Andorra. Claro. Sim, nós falamos agora. E aí também. Muito obrigado. Estou deseando. Estou deseando conhecer por aí Andorra. E de as mãos... De as melhores mãos. Por favor. Bom, estamos descobrindo... Iremos descobrindo coisas juntos. Porque... Há muitas coisas que não... Poderíamos não conhecermos. Que bonita Andorra, mas tem muitos rincos. Sim, há muitos. Sim, há muitos. Eu os vídeos que eu vejo uma beleza por aí. É muito bonito. É muito bonito. Seguro que vocês gostam. Assim que nada. Pronto vídeos juntos. Juntas.